É molecada, chegou o grande dia, chegou a hora de eu mostrar pros meninos a barbeiragem que eu fiz com meu carro A cagadinha que eu fiz de ter batido, ter amassado, graças a Deus ninguém se machucou Mas hoje chegou o dia de eu mostrar pra eles que eu também sou um cupim de ferro, que eu também destruo as coisas Pra quem não sabe, rapaziada, eu comprei uma Mercedes-Benz faz uns dois ou três meses atrás aqui no canal Esse vídeo tá passando aqui, ó, que eu fui até São Paulo atrás em busca dos meus sonhos Que era comprar uma CLA45 AMG do cinto vermelho e vermelha E graças a Deus deu tudo certo, comprei, o Léo foi lá comigo Todo mundo sabe, todo mundo acompanhou aqui do canal essa saga Às vezes eu tô contando isso aqui pra você que é novo, não tá entendendo direito o que tá acontecendo Porque esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo que vai ter um pouco mais de visualização Então vou, espero eu, né, espero eu no YouTube Então vou contar aqui mais ou menos pra vocês, fui lá, comprei o carro, deu tudo certo, mano Depois de uma luta, depois de uma ansiosidade, mas deu tudo certo, ansiedade, né, falei errado E nisso eu tô com esse carro faz uns dois ou três meses, mano É um carro que, mano, eu não imagino que eu um dia ia ter Eu olho pra ele na garagem e falo assim Não, não é possível, não é possível que é meu carro Por mais que é metade meu, metade do banco, né, mas Não tem importância, tá aqui comigo, eu tô andando com ele E nesse final de semana eu fui pro trabalho, fui trabalhar com ele E chegando no meu trabalho eu fui, tipo, tava meio apressado e tudo mais Passei do lado direito, o cara entrou, fechou, eu bateu Não importa, mano, quem tá certo e quem tá errado Tô pagando o carro do cara, tô acertando tudo certinho Não quero também, não quero negócio de justiça, não quero nada Só quero acertar, na verdade eu tô pagando o carro do cara O cara do cara tá na oficina E o meu ainda tá amassado, porque eu bati no sábado Passei o sábado todo do meu trabalho Cheguei domingo aqui com o carro tudo amassado Ninguém tava aqui em casa, o menino tava, tipo, um tava em Porto Rico O outro tá na casa dos pais, tudo mais Não deu pra mostrar pra eles, eu já queria mostrar, mano Chegar e já mostrar e tudo mais Mas eu tinha feito o compromisso com meu pai E com a minha mãe pra poder ir na casa deles Mano, eu fui com o negócio assim na mão Até gravei o vídeo que vocês viram aqui mostrando pros meus pais Porque eles não sabiam, tudo mais Eu não avisei eles pra não preocupar eles E hoje chegou o dia de mostrar pros meus amigos, mano Eu coloquei um pano preto lá Se caso alguém chegue hoje lá e vê o carro Eu não vou ver que tá amassado E eu vou pegar a reação deles Ó que dó do meu carro, mano Que dó, que dó, que dó Mas não importa, vamos arrumar, vamos correr atrás do prejuízo Não tem importância, mano Mas aí a gente corre atrás Consegue arrumar Consegue trabalhar Dura se eu tivesse de moto Dura se outro cara tivesse de moto A gente batesse, o cara caísse, machucasse Ficar sem trabalhar Aí sim é complicado, mano Mas infelizmente aconteceu Não tem como escapar Aconteceu, aconteceu Se eu só tenho que dar risada Ó O que? Vem, ai, ai Opa Cês viram que eu cheguei do serviço, né Domingão, ninguém tava aqui em casa Não, tava com o pai Aí, ó E eu, mano, louco pra vocês tarem aqui em casa Porque eu ia lá por causa dos meus pais E eles chamavam vocês pra almoçar lá E tudo mais, cadê o Renato? Tá, eu tô aqui, ó Resolvendo o B.O. Tu é o louquinho agora B.O. é eu que vou ter que resolver agora Por quê? Porque eu queria que vocês tivessem aqui ontem Pra poder me ajudar Pode ser, ó Ué, tava, fui trabalhar no final de semana Não dá cagado o que eu fiz O que aconteceu? O que aconteceu? Fala dos granos Fala, caralho Nossa, ô agressivo Ó, eu fui, eu fui trabalhar Eu fui trabalhar Fala, fala Eu fui trabalhar E eu tava atrasado Saí de casa atrasado Vocês sabem que eu acordo cedo Que hora que eu acordo pra gente trabalhar? Fala Nove e meia Nove e meia, seu zói Eu acordo cinco e meia da manhã Só que nesse dia Eu acordei seis Meia hora atrasado Chinelo, chinelo E o carro bomba Não tentava chegar até lá É, não dá pra correr muito Porque o carro não, né Sacava a bomba estragada Ah, isso a gente já sabe Só que Os poucos dessas informações que a gente já sabe Muito arrepetitivo, né Só que Chegando lá na cidade onde eu trabalho Você sabe que eu trabalho 100km daqui Ah, bomba Isso Não, a bomba queimou não Eu passei na direita de um carro Numa via que era mais rápida O cara entrou e eu bati o carro Mentira Eu bati o carro Mentira 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 É Você não mexeu naquele pano preto não, né Por isso que tá com o carro Para, para Não é não Você tá com o carro É a trollagem O vermelhinho O vermelhinho, mano Não, não, peraí, peraí, não Vem aqui Eu quero que tu Sério? Sério? Não, é a trollagem Eu queria que fosse a trollagem Eu queria que ele fosse o coronado Eu até tinha uma ideia agora Eu queria que o coronado tivesse tipo Envelopado com uma make de batido, sabe Sério mesmo? Vem aqui não É, ele fez Só que o batido foi de 3D Vem cá, mano, sério mesmo Todo mundo tá de chutar ela Nossa Vem aqui, Vittão Vem aqui, Alex Mãe, minha água posse tá acabando Eu ia encher ela na torneira Mano, foi sério mesmo Todo mundo tá bem, eu tô bem O cara que eu bati tá bem também É, o Porsche? Transformou? É, o Transformers Olha, coloquei aquele pano preto lá Olha, esse pano da Porsche, alguém acha Tá batendo da Porsche Tá batendo da Porsche Porra, é pra lá 2, 3, enganamos o bobo Aê Porra, caralho Foi de verdade, né Foi, mano A câmera tá meio na sombra aqui, deixa eu ver Nossa, mano Você moeu a lateral dessa cara Nossa, você tava achando que era trollagem, né O que aconteceu, viado? Eu fui passar do lado da direita do cara E o cara entrou Entrou e bateu Então, pela lei subjetiva do artigo 13, 45, 81 É Você pode passar pela direita Mas não pode ultrapassar pela direita Então, mas não sei se aonde tava passando ainda nesse acostamento Peraí, ó Não, eu não sei Eu gravei na hora Eu gravei na hora Você tava passando pela direita Ultrapassando Aí o cara que tava na esquerda Queria entrar pra direita Foi isso, isso Ele bateu e você passou Aham Ó, eu tentei dar uma clareada na câmera pra poder Nossa, mano Mano, olha que cabiu a mão aqui dentro, ó A mão Deixa eu abrir a porta pra ver Não, a porta não tava abrindo Eu peguei e... E os meninos lá do serviço conseguiu puxar aqui Agora é bomba Agora mais ainda Olha, sorte que não... Agora é PT Só ralou aqui Mas imagina que descola aqui Pelo jeito que você falou, ainda foi uma batida leve, né É Foi algo bem tranquilo, assim Mas tipo, entortou a roda É, mas é o único que o cara consegue bater carro Eu e o Gui, né, mano Eu e o Gui O cupim de fel A gente está com... Mas não vai ser mais Hunters Os cupim de fel E eu começando esse vídeo, eu falei Eu falei assim Hoje eu vou mostrar pros meus amigos Vamos fazer agora o dos 300 cupim, vai É Um, vamos, Léo Cupim Um, dois, três Cupim! 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 E eu faço parte agora, né? Cupim! Cupim! Eu também soube que eu bato o gol Eu sei que eu tô triste É, mano Aqui é o pai do cupim Que cupim também É, o pai do cupimzinho, né? Ó, que dó, mano Ó, você viu o Tão de ver aqui atrás? Cuidado, cuidado Se tiver uma namorada, mano Será que você vai bater ela também? Eu vou estragar ela Dá Ó Ó, você viu isso Vai daí Ó, você viu que pegou Aqui ficou Aqui só pulir que sai Aqui o miojinho sai Miojo com super bonde Cara, mas pegou a lateral inteira, mano Nossa Mas, mano, o que afetou meu... Dá uma boquinha Não sai a porta nem a direita Não, a árvore sim Para aí, o dramático Ah, que dó, mano Viu aqui dentro? Hã? Nossa Viu aqui dentro? Não aconteceu nada Aqui, ó Nossa Ah, mano, é só arrumar Fala o orçamento, mano É, então eu vou fazer o orçamento Eu chuto por ser uma Mercedes AMG É E se tem uma cara meio tonto Fica mais caro pra mim Eu chego assim, ó Eu que não sei 10 mil Quer vender agora? Precinha? Batidinha? Batidinha preci 3 mil, eu acho 3 mil? 3 mil 3 mil Aí, ó Crutch tá chamando Não é mesmo? Já voa, amor 3 mil 3 mil Quanto você acha que vai ficar pra arrumar? E tem um carro do cara, viu? Tem um Vectra, batindo um Vectra Eu acho que vai ficar uns 5, 6, mano Será? Juntando tudo Mas você vai pagar, nego? Tem seguro Só que a franquia do seguro é 8 mil Nossa Eu acho que você vai gastar uns 3, 4 Viu o que, Adrian? Viu, viu, Adrian? Viu, Adrian? O que aconteceu? Vem que vê, vem que vê Pode vim, vem aqui Tem que ele tá procurado pela polícia Ah, tá, foi mal É, borrou Vem que eu faço, cobrado Vem ver O que eu fiz? Ah, não Cupim, vai estragar o cano Que eu vou usar pra trolar alguém Que cano? Ah, mano Ninguém manda você deixar aqui também, né? É, aqui É o lugar que tava aqui Você que passou por já Tanto de garagem que tem Ah, velho Mas que bom que ninguém se machucou, né? Não era uma moto Abençoe Abençoe esse carro Abençoe o dono também Abençoe o dono Ai, me abençoe Te afaste pra lá Velho, Saramaru Rir, rir Eu sei que você quer chorar o seu otário É, para, Leon Deixa eu cair na realidade, não Ele tá rindo Eu acho que na hora que vai dormir Vai lá Pode ir o carro Eu tô mais preocupado com esse pano aí agora Olha, mano Nossa, o pano é caro Mais cara que meu carro É, esse pano eu achei Dentro do porta-malas dianteiro do Porsche É, meu lado Escondi lá Guarda esse pano aqui Que eu tenho que gravar outro vídeo É, guarda lá na Porsche É, vamos fazer a thumb É, você quer ir embora Thumb pronta Thumb boa Vídeo nem tão bom assim, né? Porque eu não queria gravar esse tipo de vídeo aqui no canal Bater no carro Mas como a gente grava Eu acho que, tipo, agora cai na realidade Eu fui buscar esse carro lá em São Paulo Que você Foi O tanto que a gente procurou, tá ligado? É um carro bonito É um carro difícil Agora parando de zoar Eu contei tudo isso no começo do vídeo Sério? Eu contei o histórico, né? Fui lá pro São Paulo Então, é o carro, tipo, mano, é o seu sonho, tá ligado? É tipo, bateu ele Tipo, querendo dizer Mas o sentimento que eu tenho pelo carro ainda continua Não, sim, é só arrumar isso aqui Mas é chato, né mano? Tipo, é triste A gente leva, tipo, brincando Pra não ficar um vento chato Ficar, tipo, uma coisa É, não morreu ninguém, né? Só um carro pra poder arrumar Um carro pra arrumar Igual você falou Ninguém se machucou O cara também Tipo, você vai apagar o carro do cara Às vezes ele não pode nem arrumar o carro, sei lá Graças a Deus Não aconteceu nada de tão grande E dá pra arrumar É, então Eu acho que não vai ficar Ó, vou mostrar certinho aqui Vou tentar Porque, tipo, na câmera Às vezes não aparece tanto É Mas esse vídeo, como às vezes Não assistiu Você não sei que tá assistindo aí Não assistiu o primeiro vídeo Que é do acidente Vou mostrar nos detalhes aqui, mano Tipo, realmente Ó, aqui Arrancou a lasca da lata Aqui acabou a mão Aqui a porta tá fechada Vocês podem ver que a porta tá fechada E cabe uma mão aqui Tipo, é, cabe uma mão Você tem que ver Coloca uma mão aqui, Lucas Olha aí É, vocês viram aí o mamão? Tipo, aqui Não é só, tipo Dela polir e sai, sabe? Não Porque amassou tudo aqui Amassou aqui Aqui amassou pra caramba também Deve ter pego na Na viga Na viga do cara Não, do carro dele Aqui, aqui riscou Tá vendo aqui Tipo, mas aqui Bem fácil de arrumar E o que que foi mais aqui Tipo, e aqui O para-choque Alô, para-laminha Não, acho que esse aí É, só que isso aqui Eu já tinha falado Já no outro vídeo Esse para-lama aí Já tinha sido pintado O carro já tinha sido pintado Eu vou aproveitar E pintar todo o para-lama Já, gente Pra poder, tipo Bater a cor, sabe? E a roda que entortou A roda pegou aqui Não sei se chegou a ver Tô, só Tô, cadê? Deixa eu pegar o... Aonde tá torta? Torta É bem aqui, ó Pode ver que não tá redondo Tá quadrada aqui, ó Não sei se tá vendo Eu vivi bem aqui Tá, roda mais vezes aí Você conserta também Só mais pra deixar Pra constar aqui no canal Né? Mostra, hein Você já fez algum vídeo batendo? Não, só meu pai E o Chevette? Minha mãe Eu fui dar risada Deveu, botando Mano, eu nunca bati Ó, o Maicola batendo no meu carro, mano Você viu? Eu tava parando no posto Abastecendo O Maicola chegou E aí, Maicola Ele virou Com o Camaro? Com o Camaro Com o Camaro dele Foi bem assim, ó Mano, ele pode fazer uma vira Ele foi bem assim, ó Só tirou a gilete Mano, só foi isso aqui Por que não pegou o escape No carro dele, será? Mano, não sei Só sei que o meu ficou preto E o dele ficou branco Tipo, o Camaro dele é branco Ou seja, só o meu Que estragou E ele vazou embora Geralmente risca o carro Que tá parado, né? É? É O meu tava parado Eu acho que eu não quis Mas eu só isso Tipo, não bati Eu acho que nunca bati Mas, mas Mas é isso, monecada Acidente acontece, infelizmente Quem tá no trânsito Sujeita a isso Graças a Deus Ninguém se machucou E eu não sei Se vocês querem que eu faça o vídeo Bola de pelo Vai pra lá Não sei se vocês querem que eu faça o vídeo Indo lá mostrar o carro do carro Porque o carro do carro Se não me engano Vai ser reformado inteiro Eu acho que seria legal, mano É Só mostrar Pelo menos um vídeo Não precisa fazer com algo Que foi macer Isso, é Tipo, só mostra Que quebrou Carro pronto, né? É É, porque o carro estragado Vocês viram no vídeo Que eu bati, eu filmei lá na hora Que deu uma estragadinha boa, mano Na frente inteira Mas é isso Manda deixando o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Deixa no comentário aqui Se vocês querem que eu mostre o carro do cara lá Pra ver como que vai ficar Tipo, se ele vai ficar novo de novo Mas Vai com vocês Falou, valeu Até o próximo vídeo Fui